Fora da safe com o Nobru, foi ele que tremeu gente, nem vim, não vou rolar muito não, tá? Porque eu quero que vocês assistam e se divirtam com esse craque do Free Fire, moleque, que é resenha pura, olha isso. Salve rapaziada, eu sou o Nobru do Corinthians e ó, hoje eu tô fora da safe, hein? Nobruzão, bermuda ou purgatório? Eu prefiro purgatório por conta do espaço. Futebol ou Free Fire? Sempre é bom ter aquela resenha no futebol, mas eu larguei isso pelo Free Fire, então eu prefiro o Free Fire, foi algo que mudou minha vida. Pra você, buia ou buiá? Não, tá ligado, né? Aquela trocação insana puxou o famoso três capas, ai, nobre a pelão, buia, eita! O que você prefere, hoje tem capa do Nobru ou, ai, nobruzinha pelão? Eita, essa daí pegou, então acho que eu vou ficar com o gemidão do Nobru aí. Ai, nobre a pelão, aí depois vem o apeludo, eita! Motoca ou carrinho? Eu prefiro um carro por conta da segurança, né? A motoca é fácil de levar tiro, né? Eu sabe. Ai, agora a pergunta aqui é pesada, hein? Perder um milhão de seguidores ou continuar perdendo pro meu time no futebol? Hum, coitado! Ó, no Free Fire tem, hoje teve capa do Nobru, já no fute ele tá ligado que teve gol do Nobruzeira, tropa, tá maluco! Guaritinha ou ruxado? Meu parceiro, eu prefiro o ruxadão, mas o primeiro buia do Cônico na liga brasileira tá ligado que foi, Ei, campe... É, Guaritinha... Galera quer saber, namoro sério ou chama no contatinho? Meu parceiro, chama no contatinho, tamo de canal, hein? Funk ou trap? Dá uma palhinha pra gente! Eita, vai pedir uma palhinha então? Vai, manda bala! E vai até mandar o passinho então, vai! Já tem que levantar, né? O bagulho já pega, tá tranquilo, tá afavorado, tá tranquilo! Pergunta complicada, pra você, melhor MVP do Mundial, Nobru ou Cronos? Tudo que ele conquistou na vida dele é mérito dele, tem que respeitar a história do moleque, mas assim, é, histórias, tem que virar a página, histórias vão se renovando, enfim, então como foi a fase dele, tá sendo a minha fase e pode ser a fase de outra pessoa também.